Café Barão e Arroz Tiana apresentam Trigésima quinta expo Piuí de dezessete a vinte de julho No Parque de Exposições Tonico Gabriel Dia dezessete, Guilherme Santiago, em Trata Franca Dia dezoito, Chitãozinho e Chororó Dia dezenove, Lucas Luco E dia vinte, Henrique Juliano Realização, Sindicato dos Produtores Rurais de Piuí No Parque de Exposições Tonico Gabriel No Parque de Exposições Tonico Gabriel